A BEMIDA VOZ Demonstrativo Ô Zé, você tá triste por quê, sô? Hoje não foi me atirar Xiii, o que aconteceu com você, homem? Sem querer fui atender o telefone Escorregou da minha mão Deu um pulo pra cima Tentei pegar que nem goleiro no ar Mas não deu Espatifou no chão Quebrou a tela E agora não liga mais Logo hoje que é o dia de conversar Com a minha mulher, sô? Ah, fica triste não, sô Isso aí é fácil de resolver Vai correndo na assistência técnica do fulano Aqui criamos um comercial diferenciado Pra sua empresa Solicite o orçamento agora mesmo pelo WhatsApp 33 984 60 7567 Ou 33 984 12 3811 A BEMIDA VOZ